Ah, não acredito! Rubinho! Desculpa, é que todo domingo era Rubinho, Rubinho. Tudo bem. Eu tô procurando aquelas Havaianas mais arrumadinhas, vocês têm? Ah, claro! A família Urban. São todas essas com as tiras mais largas. Essa aqui, por exemplo, é ótima pra ir num restaurante! Ai, tem essas também, muito boas, pra ir num rap hour! Se eu levar, você para de falar assim? Uhum. Brigada, seu barriquelo. Ei! Recibo! Havaianas!